Fracasso da fusão entre a EADS e a BySystems. Em comunicado e horas antes de terminar o prazo, as duas empresas anunciaram o abandono do projeto, tendo em conta o colapso das discussões entre França, Alemanha e Reino Unido para criar o maior grupo mundial de aeronáutica e defesa. Com o anúncio, as ações EADS subiram quase 4%. As da BySystems caem.